Hello amigas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pela C&A, vou dar uma volta bem rapidinha, ver algumas novidades e vou mostrar pra vocês um pouquinho. Então vai ser um vídeo curto e vai ser assim na vertical porque todos esses vídeos que vocês vão ver, eles vão pro Instagram, geralmente, né, onde eu venho aqui rapidinho mostro uma coisinha ou outra, mas decidi juntar tudo e mostrar também aqui no YouTube caso você ainda não me siga lá no Instagram. E também pra aproveitar, já que a gente tá com 25% off na C&A não é todo dia, né, gente? É um mega desconto. Então vamos aproveitar, vamos ver as novidades e vou mostrar pra vocês um pouquinho do que tá rolando por aqui. Essa daqui é a entrada e a gente já vê esta vitrine maravilhosa. Eu amei, gente, todos esses looks aqui a combinação de tons, né, tudo puxado pro bege, pro marrom, tudo bem neutrinho, né? Como manda agora a tendência do momento. Esse look aqui foi o que eu mais amei. Olha esse suéter aqui, que lindo, gente. Ele tem umas bolinhas. O desenho dele tá muito legal, né? É diferente. Fora esse tom mostarda, assim, que eu acho bem bonito. A combinação com a saia midi, que também tá maravilhosa. Gente, eu acho que eu provei essa saia num provador da semana passada. Não, não era essa. Era uma saia diferente. Acho que era outro tecido, mas ela tá incrível. Esse daqui também tá muito lindo, ó, com esse casaco aqui alongado, a camisa, a blusa, né, de golinha alta embaixo e esse jeans black aqui também. Muito bonito. E a sapatilha, ó, nos pés da sapatilha. Na verdade, muitos, né? Muitos, não. Dois manequins aqui com sapatilha e os outros com botinha, mocassin. Tá bem variado. Esse look com jeans aqui também, maravilhoso. Esse aqui, gente, esse suéter com franja, eu achei muito legal e diferente, né? Código comum. Com shortinho em TU. E esse aqui tá mais diferente, mas eu também achei uma opção bem legal. Aquele vestido de lip dress, que é esse tecido acetinado e a rendinha, né? Que lembra muito uma camisola com trench coat e a botinha. Bem legal, né? Aí indo pra cá, tem também algumas outras opções, ó, de look neutrinho também com suéter. Ter esse suéter de botão. Ele é uma tendência muito forte agora pro inverno. Eu tenho visto várias inspirações de looks, é, mais assim, pra Europa, né, do inverno passado. Tem muito suéter assim. Salsa também maravilhosa. Bem básica, né, e versátil. Aí aqui temos outra vitrine, ó. Olha esse vestido, gente, que lindo. Essa estampa com arabesco, né, tá bem legal também, diferente. E a combinação de tons também, ó. Ele é, gente, um viscolinho, né? Acho que é isso mesmo, acho que eu tô certa. Mas tá bem bonita essa estampa e a combinação, ó, com bota também, bem legal. Ali temos um casaco alongado. Aqui também esse casaco aqui, ó, alongado. Num look mais black, né, com essa saia jeans mais escura também. Ficou muito legal, inclusive com a botinha. Aqui temos as novidades Mindset, que eu nem achei que chegou muita coisa desde a última vez que eu vim aqui, não. Já tinha esse vestido, inclusive eu mostrei pra vocês no último tour que teve aqui no canal, ó. Ele é uma modelagem clássica da Mindset, aí eles vão fazendo em cores diferentes, né, mas ele veste muito bem também. Esse look aqui com esse tricô de gola alta, parece ser um tricô mais grosso, com essa calça jeans também. Bem bonito, aquele básico que dá muito certo. E aqui o trench coat com vestido. Ali temos um escarpão, botinha, sapatilha, né, bem variado. E aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma novidade. Acho que esse vestido aqui, pisca de giz também é novidade. E aqui desse lado também tem algumas outras novidades, ó. Esse macacão aqui bege, parece vestir muito bem. E eu não sei se ele tem, não, não tem outras cores. Achei até que tivesse, porque geralmente quando vem uma peça assim mais clássica, vem outras cores. Porém, não vi por aqui. Mas parece vestir muito bem. Aí pra cá, ó, tem mais opções, né, mais lookinhos assim diferentes. Esse vestido preto aqui com uma manguinha com volume, né, transpassado, bem esperantão. Gente, olha a posição desse manequim, assim, bem modelão, né? Ai, gente, diferente. E esse look aqui também, mais basiquinho, mas super bonito, ó. Um suéter listrado, uma calça bege, um mocassin. Amei também, gente. Adoro, assim, essas combinações que você sabe que vai dar certo. Olha esse suéter aqui, gente, que lindo. Ele é daquele material, assim, bem macio, tá? É um suéter mais grosso, mas ele é macio, sabe? É como se tivesse uns pelinhos aqui. O valor dele é R$179. E olha a estampa dele, que linda. Fora a combinação de cor, né? O rosa com o vermelho, que fica super bonito. E aqui a combinação é com uma saia. Eu não sei se eu usaria assim com saia, mas achei interessante, né? De repente fica bom. Hoje em dia a gente tem que variar, né? Também amei esse conjunto aqui, ó. Que é em sarja. E aí tem a jaqueta e a calça. Amei esses botões aqui. Esses dois bolsos na frente também. Super bonitos, ó. A jaqueta tá R$199. E a calça R$159. A calça, ela tem um cinto. Vem de diferente, né? Assim, é o básico diferente. Esse casaco aqui é o que tava na vitrine. Não sei se vocês vão lembrar. Mas eu queria mostrar pra vocês o tecido mais de perto, ó. É um tecido diferente. Ele é bem quente. Tá o casaco mais pesado. Ele tá R$379,99. Tem bolsinho. Ó, bolsinho aqui. Eu só não gostei de uma coisa aqui. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só como é o acabamento desse bolso, gente. Essa parte aqui eu não gostei. Fora isso, ele realmente, assim, tá muito bonito. Eu achei mais bolsas também aqui. Novidade, gente. A gente tava na parte de bolsa. A gente tava, assim, no meio da loja. Bolsa Tote, né? Esse modelo básico. Aí tem ela no bege. E tem a pretinha também, ó. E ela é assim, ó. Fechamento com zíper. Ele tem uma alcinha também, caso você queira carregar ela com a alça mais comprida. Achei bem bonito, ó. Vamos ver o preço. R$139,99. Tem esse outro modelo aqui, que eu acho que ele vem em outras coleções, em outras cores também. É... Deixa eu ver aqui o preço. Calma aí, ó. R$139,90. Aí tem essa parte aqui de corrente. E aqui é uma alcinha no mesmo material da bolsa. Fechamento com zíper. Aí tem a branca. E tem a preta. Falei pra vocês que ia ser bem rapidinho, né? É um passeio que eu faço sempre no Instagram. E quis trazer um pouquinho aqui pra vocês. Fica o aviso, né? Fica a dica. Se você ainda não me segue lá no Instagram, a gente me siga. Porque lá eu sempre tô, assim, ah, passei na loja. Mostro uma coisinha, outra. E às vezes, assim, é um vídeo pequenininho. Que às vezes eu não consigo colocar aqui no YouTube. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa voltinha bem rapidinha comigo. Fico por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.